Uma vitória muito importante, né? Estrear com vitória é sempre bom. Jogando desse jeito, se impondo, sendo dono do jogo. Eu queria que você comentasse a qualidade individual mesclada com a qualidade de grupo. Hoje, vários jogadores se destacaram individualmente. Começou a coletiva, dá certo? Bom, aquilo que eu falo pra eles, né? Que nós temos que trabalhar coletivamente, né? O individual é natural aparecer, desde que você trabalhe coletivamente, né? Então, você ajudando o companheiro, pode ter certeza que as coisas vão surgir naturalmente, mesmo porque a confiança aumenta. E aí você consegue mostrar o teu individual. Então, eu sempre cobro muito eles pra que o coletivo seja o ponto principal. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos fazer os gols. Não tem vaidade. Todos eles buscam ajudar o companheiro. E o importante é conversar com vitória nessa competição. Foi o melhor jogo da tua equipe, ou com a Bahia? Bom, a gente já vem trabalhando bastante, já nos amistosos, né? A equipe vem jogando bem. Nos outros jogos, nós não conseguimos o resultado da pré-Copa Nordeste, mas a equipe conseguiu jogar bem. Acho que o volume que nós demos hoje foi diferente. Agredimos um pouco mais, buscamos um pouco mais o gol. Eu acho que foi um jogo diferente, né? Mas a equipe também jogou bem nos outros dois jogos. Tivemos dificuldades, talvez até mesmo pelos adversários da pré-Copa Nordeste, e pelo objetivo também. Mas acho que o crescimento da equipe mostra que nós estamos no caminho certo. O primeiro tempo, principalmente, já desde o começo do jogo, com 20 segundos já teve uma pouca finalidade para o Carroviário. Foi muito mais intenso do que o Barbário. Você acha que isso fez a diferença também? O Carroviário entrou no primeiro grande. É que eu falo para eles, nós temos que nos impor, né? Mesmo que o mando de campo é nosso, nós estamos em casa, nós não podemos deixar o adversário jogar, porque qualquer adversário, eu falo sempre para eles, que vai complicar se nós deixarmos jogar. Então nós tínhamos que tentar aí fechar os espaços e aproveitar as oportunidades. Nós tivemos chances, aproveitamos algumas oportunidades, poderíamos ter feito mais gols. Então é isso aí que eu falo para eles, que nós, independente do adversário, independente do início da partida, quando o Juiz apita, nós já temos que estar ligados e entramos ligados, principalmente buscando o resultado e graças a Deus deu certo. Pulga e Deizinho finalmente jogaram o que a gente conhece. O que você fez, que metamorfose conhece com o Pulga e Deizinho? Não, eles vêm treinando bem. O Pulga, no primeiro jogo, ele vinha de uma virose, ele passou mal uns dois dias seguidos, então ele teve muita dificuldade no início. E o Deizinho vem trabalhando até com entorce no tornozelo. O Deizinho vem de lesão. Essa semana mesmo, ele trabalhou acho que uma vez ou duas vezes na semana. Então os dois vêm numa crescente. um pela virose e o outro pela torção no tornozelo. E hoje, graças a Deus, acho que conseguiram recuperar um pouco talvez essa virose do Pulga. E o Deizinho ainda está recuperando o tornozelo. O Baix, 4x0 no Barbalha. Tivemos 5x0 no Ceará no Guarani. Os dois times se enfrentam agora pela Copa do Nordeste. Como já prevê esse jogo aí? O Clássico promete. É outra competição, né? Então, outro foco. Nós entendemos a necessidade do ferroviário nas duas competições. Eu acho que começamos bem o campeonato estadual e agora a gente vai focar, pensar diferente, talvez, no campeonato da Copa do Nordeste. Eu sei que é o mesmo adversário, assim a gente já estuda eles para o estadual. Nós não podemos deixar de continuar com a mesma pegada, com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento e jogar futebol. Eu costumo falar para os meus atletas que eles têm que aproveitar a oportunidade de jogar futebol. E agora, diante de um grande como é o Ceará, se eles jogarem futebol, isso aí é bom até mesmo para o Clássico, é bom para o torcedor que vem assistir um jogo desse. O céu é o limite. Até onde o seu time pode chegar no campeonato cearense com o Baix? É isso que é a grande frase. O céu é o limite. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Temos que reforçar a nossa equipe, trazer mais atletas para nos ajudar, porque são duas competições. É difícil agora, viagens cada três dias. Então, a gente entende que vai haver um desgaste. Então, isso daí não vai ser até o final das duas competições, porque o desgaste é natural, são os seres humanos. Mas a gente vai procurar aí dosar da melhor maneira possível em busca desse limite aí, que é o céu, para que a gente possa aí levar o ferroviário no máximo que a gente puder nas duas competições. Eu não sei se você pensa como eu penso, mas o campeonato cearense hoje talvez seja mais importante do que o Nordestão, porque o campeonato cearense vai dar vaga para a Copa do Brasil. Se o ferroviário não for campeão da D, vai dar vaga para o ferroviário ano que vem, na quarta divisão de novo, e outras coisas mais. O cearense tem mais importância do que o Nordestão hoje, ou, Colba? É, pensando no objetivo para o clube, sim. Isso daí já foi conversado, já foi passado pela diretoria também. E a gente entende a importância do cearense, mas nós não podemos também esquecer a Copa do Nordeste, porque, afinal de contas, nós estamos representando o clube. E o foco, o objetivo maior, com certeza, é calendário para 2024 para o ferroviário. Você falou em reforços, posições, por favor. Nós estamos trazendo alguns reforços na frente, no meio também, para tentar ajudar. Estamos tentando buscar mais na linha defensiva. Então, assim, está um pouco difícil, porque os campeonatos estaduais, talvez o investimento é maior, mas nós estamos buscando. Espero que essa semana aqui já chegue, pelo menos, umas duas peças para nos ajudar. Quem foi o craque do jogo, na sua opinião? Ciel ou Pulga? A nossa emissora elegeu Pulga. A federação deu o troféu para o Ciel. Quando faz gol, você sempre se destaca um pouquinho mais, né? Mas eu entendo que o próprio Éder Lima foi um dos jogadores que nos ajudou muito na construção, teve seguro na defesa. É muito fácil quando você aponta aqueles que estão atacando. Mas os que estão defendendo, começou a construção toda com o Éder Lima. Então, eu não vou nem um nem outro. Eu vou no Éder Lima. Cairo começou jogando hoje o Matheus Lima. A avaliação do Matheus. O Matheus, acho que ele demorou um pouco a encaixar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele começou a encaixar, aí a gente faz essas trocas. Acho que nós entendemos que os dois são jogadores que conseguem ajudar a nossa equipe. É lógico, precisa evoluir um pouquinho mais. Eu tenho certeza que os dois têm muito a dar e ainda vão evoluir para ajudar bastante a equipe. Nota do jogo, nota do seu time. Eu não vou dar 10, senão eles vão ficar muito mascarados, né? Então, eu vou dar 9, 9, para que eles possam também ser elogiados, mas também não podemos deixar de entender que nós precisamos melhorar cada jogo um pouquinho mais. Obrigado, Paulinho. Beleza? E aí 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 E aí